Os vereadores Alessandro Oliveira, Rodrigo Alemão, Guilherme do Salão e Sérgio Calçados realizaram o segundo encontro da SEI, que trata sobre este assunto. Os parlamentares destacaram o teor das denúncias e o que será feito. Quando a gente acha que já viu de tudo, a gente se surpreende. Vocês viram os relatos dos ex-colaboradores da SEIF, o desespero dessas pessoas e o pouco caso que é feito por parte da administração pública, por parte do senhor prefeito da cidade. Um jogo de empurra que a gente identificou aqui. Ou seja, o prestador fala que é prefeito municipal, o prefeito municipal fala que é prestador. E nesse meio ficam pessoas com seus aluguéis atrasados, com suas contas todas vencidas. É uma crueldade tamanha. Hoje a reunião foi bastante produtiva, porque o interesse da gente quer levantar a documentação, ou seja, recolhimentos que foram feitos, descontos que foram feitos em folha, mas que não foram recolhidos, ou seja, fundo de garantia e INSS. Mas o que mais me chamou a atenção nessa reunião foi o envolvimento de agentes políticos na indicação dessas pessoas e da coerção por parte de alguns, que a gente vai apurar e vai levar adiante, com certeza. Uma crueldade tamanha por parte desses agentes políticos. E é isso. Hoje é só o início, a primeira oitiva com os colaboradores. Nós temos os secretários para serem ouvidos, nós temos o administrativo dessa prestadora e o responsável maior dessa prestadora para ser ouvido, muito em breve. E também a prestadora atual, ou seja, a CERF está saindo e está chegando uma outra, chamada MOVA, que a gente também quer identificar por conta de diversas coincidências que chegou ao nosso conhecimento. A reunião durou mais de duas horas e levantou diversos problemas entre a empresa e os funcionários. E em cada fala e depoimento ficou registrado o sentimento dessas pessoas quanto aos seus direitos. A gente veio atrás de justiça, buscar os responsáveis por esse contrato, que respondam à altura da situação. Lógico, a gente quer primeiro que se construa essa situação de pagar o que deve, essa dívida que ficou com os colaboradores, mas também aqui, que muito nos assustou nos relatos aqui, é a gente ouvir essa troca de informações que, para que a pessoa ficasse no cargo, teria que se executar algo. Então, isso corria por fora. Então, sai totalmente fora do enquadramento ali do colaborador, para prestar o seu serviço, para estar no posto trabalhando. Por parte política, de envolvimento. Se não atendesse, não seria absorvido pela empresa ou então perderia até o emprego.